Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia! A aula já vai começar, vem com a gente brincar, encantar, aprender e sonhar. Sabe por quê? Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Bom dia! A aula já vai começar, vem com a gente brincar, encantar, aprender e sonhar. Sabe por quê? Vai ficar tudo bem. Bom dia, turminha! Tudo bem com vocês? Que alegria! Chegou mais uma sexta-feira. E sexta-feira é dia da gente brincar e cantar, aprender muitas coisas legais que todas as professoras trazem aqui pra vocês toda sexta-feira. E criança tem o direito de brincar. E porque a gente gosta muito de brincar, vamos fugir do seu lobo que tá lá no bosque pronto pra nos devorar? Olha só! Mas no final da brincadeira, quando a gente perceber que o lobo já está pronto e está com muita fome, a gente tem que correr. Combinado? Então vamos lá! Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem Tá pronto seu lobo, tá pronto seu lobo Estou colocando o casaco Seu lobo não pega ninguém Tá pronto seu lobo, tá pronto seu lobo Seu lobo não pega ninguém Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem Tá pronto seu lobo, tá pronto seu lobo Estou colocando meu casaco Estou colocando meu casaco Seu lobo não pega ninguém Tá pronto seu lobo, tá pronto seu lobo Seu lobo não pega ninguém Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo Tá pronto seu lobo, tá pronto seu lobo Seu lobo não pega ninguém Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem Tá pronto seu lobo, tá pronto seu lobo Estou colocando seu lobo, tá pronto seu lobo Seu lobo não pega ninguém Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem Tá pronto seu lobo, tá pronto seu lobo Estou colocando meu chapéu Seu lobo não pega ninguém Tá pronto seu lobo, tá pronto seu lobo Seu lobo não pega ninguém Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo não vem Tá pronto seu lobo, tá pronto seu lobo Estou com fome e vou comer todos vocês Seu lobo não pega ninguém Tá pronto seu lobo, tá pronto seu lobo Seu lobo não pega ninguém Ufa, até cansei de fugir do seu lobo Eu espero que vocês continuem aí brincando na casa Com o papai, com a mamãe Se você tem irmãos, aproveita esse tempo E vamos brincar todos juntos Hoje a professora Kelly está um pouquinho triste Sabe por quê? Ela tinha um galinho tão bonitinho Todo branquinho e amarelo Mas sabe o que aconteceu? Eu perdi e não encontrei ele Você aí de casa pode ajudar a professora Kelly Encontrar o galinho dela? Olha só, faz três noites que eu nem durmo Não sei onde está o meu galinho Mas no final, se a gente encontrar o galinho Vocês prometem que fazem um desenho bem lindo E caprichado do galinho? Presta atenção, ele é branco, amarelo E tem a crista vermelhinha Combinado? Aí depois vocês pedem para um adulto aí da casa Registrar o desenho de vocês E mandar para a gente Combinado? Faz três noites que eu não durmo Lá lá Pois perdi o meu galinho Lá lá Coitadinho Lá lá Pobrezinho Lá lá Eu perdi Lá no jardim Ele é branco e amarelo Lá lá Tem a crista vermelhinha Lá lá Bate as asas Lá lá Abre o pico Lá lá E ele faz Quiriquiqui Já rodei O mato Grosso Lá lá Amazonas E para o Lá lá Encontrei O Lá lá Meu galinho Lá lá No setor No Ceará De alegria! Ai, a professora Kelly encontrou o galinho dela Então não esqueça Faz um desenho bem bonito e colorido E manda para a gente E vamos relembrar agora nesta aula A música da Pantera Cor de Rosa? Então se prepara Porque agora a gente vai precisar se movimentar Combinado? Cheguei em casa Sentei no almofadão Puf, puf Para assistir televisão Clique, clique Apareceu uma figura engraçada Ha, ha, ha Te contei Não te contei Não Era a bandeira cor de rosa Param, param Param Param, param Param Parararararam Quando ela andava, seu rabinho balançava E só parava quando a música acabava Quando ela andava, seu rabinho balançava E só parava quando a música acabava Paran, 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 paran Cheguei em casa, sentei no almofadão Pumf, pumf, para assistir televisão Clique, clique, apareceu uma figura engraçada Ah, 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 te contei? Não, te contei? Não Era a pantera cor de rosa Paran, 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 paran Paran, paran, paran Muito bem, eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado e participado E principalmente brincado conosco na aula de hoje Eu espero que você e toda a sua casa tenha um ótimo final de semana E até a semana que vem Tchau, tchau! Infância Aninha pula amarelinha Henrique brinca de pique Marcelo é o rei do castelo Mariazinha sua rainha Carola brinca de bola João de polícia e ladrão Joaquim anda de patins Tieta de bicicleta Janete de patinete Lucinha Eu estou sozinha Quer brincar comigo? Bom dia, crianças Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Comigo está tudo bem Vocês repararam que a Pro Rafaela começou a nossa aula com um poema? Ele se chama Infância E ele foi escrito por Sônia Miranda Não é legal? Mas por que será que eu estou falando de infância? Sabe por quê? Porque nós estamos no mês de outubro E no dia 12 de outubro Nós comemoramos o dia das crianças Isso mesmo É o dia de vocês, crianças Que legal! E hoje eu trouxe uma coisa bem legal Para comemorar o dia das crianças Vamos lá? Vamos usar a nossa imaginação E criar um dragão mágico Vamos brincar comigo, crianças? Olha que legal, meu dragão mágico Vamos fazer um de vocês agora? Para fazer o meu dragão mágico Eu vou usar rolos de papel higiênico Cola Tesoura sem ponta Canetinha Tinta O que vocês tiverem em casa para enfeitar o nosso dragão O meu dragão eu vou fazer com tinta Vou pintar ele de tinta Que cor é essa? Eu pintei uma dragão de que cor? Verde! Muito bem! Agora eu vou pegar a folha sulfite Que nós vamos usar para fazer o fogo Vocês podem usar folha sulfite Folha de caderno, de revista Jornais E até sacolinha plástica Olha que legal! Vai da criatividade de vocês Vou fazer tirinhas aqui com a folha Desse jeito aqui A Pro já deixou cortada Tirinhas Agora eu vou pintar elas Porque para deixar mais colorido Eu pintei de laranja e de vermelho Para fazer o efeito do fogo Mas vocês podem pintar do jeitinho que vocês quiserem Depois que vocês pintarem Vocês vão colar o fogo aqui no vocal Certo? Vai ficar desse jeito aqui A Pro já deixou tudo coladinho Olha que belezinha Agora está faltando alguma coisa Nesse dragão mágico O que será que está faltando? Está faltando os olhos Muito bem! O que mais? O nariz do nosso dragão Não é verdade? Então vamos fazer? Vocês podem fazer com canetinha Ou giziceira Vou desenhar os olhos do meu dragão Está ficando bem bonito E agora Depois dos olhos Vou fazer o nariz Olha que lindo está ficando meu dragão mágico Vocês podem enfeitar eles também com canetinha Ou com giziceira Ó Vocês podem fazer o que vocês quiserem Florzinhas Florzinhas Coração Usem a criatividade de vocês Tá? Depois que ele ficar pronto Vocês vão precisar Soprar bem forte Para sair o fogo do dragão Desse jeito Que legal, não é mesmo? Eu quero ver o dragão de vocês Mas eu estava pensando aqui Eu tenho outra atividade para fazer com vocês Outra brincadeira E essa brincadeira é muito legal Vamos brincar comigo de novo, crianças? Crianças, a brincadeira que nós vamos fazer É a cobra de espuma Isso mesmo A cobra de espuma Para fazer Nós vamos precisar dos seguintes materiais Garrafa vazia Pode ser o tamanho que vocês tiverem em casa Grande, pequena, média Tá? Vamos usar também tesoura sem ponta Um elástico que você tem aí na casa Ou qualquer outra coisa que vocês possam amarrar o pano, tá? Vamos usar também um pano Ou um guardanapo O que vocês tiverem aí, tá? Também detergente E água Primeiro nós vamos fazer o seguinte Peça ajuda de um adulto nessa hora, tá? Vocês vão cortar A parte do fundo da garrafa, tá? Ela vai ficar desse jeito aqui, ó Certo? Depois que vocês pedirem a ajuda de um adulto Que vocês vão recortar Vocês vão pegar o pano E vão colocar em cima Dessa parte que foi cortada Desse jeito assim Agora vocês vão pegar O elástico para prender Precisa esticar bem o pano, tá? Agora vocês vão colocar o elástico Desse jeito aqui, ó Estica bem o paninho Assim, ó Olha só que legal que tá ficando Agora vocês vão colocar O detergente dentro da água Igual vocês fazem um bolinho de sabão Bastante detergente Pra fazer bastante estudo Agora vem a hora mais legal Vocês vão pegar A garrafinha Vão mergulhar Aqui nessa água E se preparem, hein? Agora vem a parte mais legal Olha só Vem comigo? Crianças, eu molhei bastante Pra essa mágica dar certo Vamos ver? Olha só que legal Que legal Nossa cobra De espuma Não esquece que tem que assobrar Bem forte aqui Eu acho que a família toda Vai gostar muito de brincar Mas não esquece Tem que brincar lá fora Senão vai molhar o tapete da vovó, hein? E eu vou contar um segredo pra vocês Vocês sabiam Que o papai, a mamãe, a vovó Também já foram crianças E eu tenho certeza Que eles vão amar brincar com vocês E não esquece Tem que brincar lá no quintal Senão vai molhar tudo Certo? Nossa aula já terminou E nós voltamos na semana que vem Com mais uma aula super legal Não esquece de lavar as mãozinhas Usar álcool gel E máscara Um beijo Fiquem com Deus Bom dia Estamos iniciando A nossa aula de educação física Nesta sexta-feira A partir da aula de hoje Nós iremos trabalhar Três conteúdos Da disciplina de educação física Que são lutas, danças e ginásticas Explorando os nossos movimentos Nós vamos procurar trazer Nas atividades propostas Várias possibilidades de conhecimento Em relação a esses três conteúdos Que fazem parte da cultura corporal de movimento As lutas nos trazem conhecimentos Sobre a cultura oriental As danças nos proporcionam Movimentarmos de forma intencional Dentro do tempo e do espaço E as ginásticas estão presentes Em movimentos do nosso dia a dia Como andar e saltar Então vamos conhecer quais as atividades Preparadas para hoje Vamos lá, professor Giovanni? Vamos lá Então, pessoal Agora chegamos num tema muito legal Por quê? Adivinhe qual é o meu esporte preferido A atividade mais preferida minha Lutas E adivinhe qual é a atividade preferida Da professora Ju Qual, Ju? Danças Então, pessoal A gente está bem feliz agora Com esse tema que a gente vai começar a abordar Vamos começar o nosso alongamento Dizendo posição de luta Posição de luta é o seguinte Afasta um pouco a perna Para que deixar a perna afastada? Para conseguir mais equilíbrio Mais estabilidade Todo lutador tem que estar com a perna afastada Agora o que você faz? Flexiona o joelho Segura Lá embaixo O máximo que você consegue Segura Muito bem Agora o que a gente vai fazer? Ó Uma mão na cintura A outra mão estica desse lado Agora vira o máximo que consegue Isso Trocou Outra mão Vira lá O máximo que você consegue Muito bem Agora vamos mudar de posição Pega desse jeito Só que vira para lá Então, vira para lá O outro pega um pouquinho para frente Ó Tá legal? Tem que ficar um pouquinho afastado Um na frente Outro atrás Dobra a perna da frente Estica a perna de trás Tenta manter o equilíbrio Tá legal? Mantenha bem esticado A perna de trás Agora vamos fazer o contrário Vamos dobrar a perna de trás E esticar a perna da frente Olha só Muito bem Trocou agora Outro lado Ó Lembra de deixar a perna um pouquinho afastada Mais ou menos a largura do ombro Flexiona o joelho da frente Estica bem de trás Aí Agora Dobra de trás Estica lá da frente Muito bem Agora vamos para nossas atividades de luta Atividades de luta Envolve disputa Muitas vezes, tá gente? Eu vou fazer essa disputa com a professora Ju O que nós vamos precisar para fazer essa atividade? Bolas, pessoal Usem qualquer bolas Que vocês tiverem na casa de vocês Temos bolas de meia A gente já usou as atividades anteriores Temos bolas de jornal De sacolinha Um pouquinho maior E temos a bola de vôlei Que vocês podem usar qualquer outro tipo de bola também Futebol, vôlei, basquete As bolas menores Nós vamos usar para disputas De um braço só As bolas maiores A gente vai usar os dois braços ao mesmo tempo Vamos lá então Vamos começar com a pequenininha Que é mais fácil Principalmente se tem uma mão pequena A interessante usar uma bola menor Tá legal? Como que vai ser? Eu e a Júlio Vou me disputar Segura com a mão A bolinha Tá legal? Lindo vai tentar puxar a mão ali Quem conseguiu o domínio da bolinha Vence Tá? Lembrando que não pode encostar a bolinha no corpo Tem que simplesmente tirar a bolinha do outro Lembra da posição Acabamos de fazer Uma posição bem executada É o ideal Para ter todo o equilíbrio Pernas afastadas Tá legal? Joelho um pouco flexionado Se você deixar o joelho muito reto Você vai ficar com muito equilíbrio Flexionado você consegue manter a estabilidade Vamos lá Júlio? 3, 2, 1 Valendo! A ideia é um puxar do outro Também dá para trabalhar aqui o equilíbrio Se eu puxar para cá Eu tento desestabilizar a Júlio Tirar o equilíbrio dela Aê! Ela não perdeu Para não cair Ela soltou a bolinha Beleza? Vamos fazer com a outra bola agora Bola média Vamos usar a outra mão Aê! Mesma coisa, pessoal Prepara Valendo! Isso, é interessante explorar o movimento A gente está trabalhando mais um ponto alto Pode trabalhar aqui embaixo Soltou de novo Vence novamente Vamos para a bola maior agora, pessoal Olha só Agora Temos que usar as duas mãos Mesma coisa Beleza? Disputa de força Disputa de equilíbrio Perceba que a gente trabalha várias habilidades aqui Vem baixo Valendo! Perceba que eu perdi o equilíbrio Soltei agora Aqui a gente trabalha além de força Não é só força Mas é alongamento também Porque quando a Ju puxou lá Eu tive que me alongar todo Se eu fosse um pouquinho mais alongado Talvez eu não tivesse caído Vamos tentar fazer com duas bolas ao mesmo tempo agora Gente, olha Uma bola galera 3, 2, 1, valeu Eu fiquei com uma, a Ju ficou com outra E empatou Pessoal, uma coisa muito importante Quando a gente começa a trabalhar lutas A gente tem que ter consciência Que o nosso parceiro Na verdade O nosso adversário Ele é o nosso amigo Não é a minha ideia machucar ele A ideia é vencer De uma forma saudável Que não machuque o colega Pessoal, mais uma variação da luta Existem lutas de solo Que não fazem muito de pé Mas no chão Agarramento Nós vamos fazer isso usando o tatame A maioria das lutas usa tatame O que é tatame? É esse quadrado aqui Feito de EVA Para que serve o tatame? Para não machucar Caso a gente caia no chão Ele deixa o chão mais macio Que na casa de vocês Talvez vocês não tenham tatame Vocês podem usar uma colchonete Colchão Uma toalha Qualquer coisa que forme o chão Que amorteça um pouco Mas a ideia também não é ficar caindo no chão A ideia é simplesmente Ajoelhar Agora estamos mais próximos do chão Mesma coisa Vamos trabalhar Da mesma forma que fizemos Os dois seguram a bola Do que é jeito E um tenta tirar do outro Tá legal? Agora não tem problema Se encostar no chão Porque a nossa luta Vai ser no chão mesmo Pode erguer? Pode Pode abaixar? Pode Não tem problema Um tenta vencer o outro Preparado Gil? Valendo Agora lembrando Que não pode ficar de pé Só Tem que manter no chão A base do chão A mesma coisa Pernas afastadas Joelho afastado Tá? É a mesma ideia de estar em pé Se eu ficar com o joelho muito grudado Junto Eu vou perder o equilíbrio fácil Bem, essa foi a nossa atividade de luta de hoje Agora vamos para a próxima atividade Com a professora Ju Então nossa segunda atividade Ela se chama Brincadeira do espelho Acho que todo mundo Tem aí na sua casa Um espelho E no nosso dia a dia Nós sempre nos olhamos no espelho Pra se arrumar Pra ver como é que a gente tá Se a roupa ficou boa Se o cabelo tá penteado direitinho O espelho ele é um objeto Que nós usamos constantemente No nosso dia a dia E no espelho nós vemos a nossa imagem refletida Então parece que tem outra pessoa ali do lado do espelho Igualzinha a nós Que se movimenta como nós Faz as mesmas expressões que nós fazemos Como se tivesse outro ali Igualzinho a nós Quando nós nos olhamos no espelho Muitas vezes é essa a sensação que nós temos E essa atividade vai trabalhar justamente com isso Ok? Então o professor Giovanni Está aqui segurando um espelho Ok? E a primeira proposta que nós Vamos realizar Vamos compartilhar com vocês Pra que vocês estejam fazendo É nós nos olharmos no espelho Então procure aí o espelho da sua casa Onde é que ele se encontra Cuidado com esse objeto Se você for manusear Acerte pra não quebrar Pra não acontecer algum tipo de acidente Ok? E nós vamos propor fazer caretas Ok? Vamos brincar com essas expressões da nossa face Nos olhando no espelho Ok? Então vamos lá Eu vou soltar a música Pra nós iniciarmos Então essa variação da atividade do espelho Em dúvidas Ok? Vamos lá professor Giovanni Vamos Vamos lá Vamos lá. 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 Pegou a vaca branquinha E lá se foram para o mercado Quando chegou ao mercado João começou a anunciar a venda da vaca Cantando assim Minha vaca branquinha Eu preciso vender Para juntar dinheiro E comprar o que comer Olha que bom negócio Você pode fazer Compre a minha vaquinha Não irá se arrepender Minha vaca branquinha Eu preciso vender Para juntar dinheiro E comprar o que comer Olha que bom negócio Você pode fazer Compre a minha vaquinha Não irá se arrepender Foi quando Apareceu lá no mercado Um velho E ele Mostrou para João Os feijões Os feijões mágicos Que trazia em sua mão O velho Perguntou ao João Ei João Você gostaria de ter Estes feijões Mágicos? João Arregalou os olhos Abriu a boca Abriu a boca Ficou maravilhado Com a beleza Daqueles feijões Tão brilhantes O velho O velho Então disse para João Que ele poderia ter Aqueles feijões Se lhe desse A vaca branquinha Em troca Em silêncio João Entregou Ao velho A sua vaca branquinha E ficou Com os feijões E o segurou Firmemente Em sua mão João Voltou para casa Todo contente Levando aqueles feijões Quando chegou em casa Contou tudo O que tinha acontecido A sua mãe Mas a mãe de João A mãe de João Ficou muito 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 Zangada Onde já se viu João Trocar uma vaca Por feijões Feijões Mágicos Não existem João A mãe Deu uma Sorra Em João E mandou João Ir dormir Sem jantar E depois Ela pegou Os feijões Da mão De João E os jogou Pela janela Naquela noite João Foi dormir Muito 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 Triste Mas enquanto Enquanto João Dormia Naquela noite Alguma coisa Aconteceu Toda semente Lançada Em terra Fértil Vai brotar A semente É a casa Da vida 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 Que vai Germinar Ela Cresce Cresce Para o céu Alcançar Cresce Cresce Sem temer Cresce Cresce Até achar O azul Do céu Que é o seu lugar Quando o outro dia Amanheceu João acordou E percebeu Que uma sombra Escureceu Seu quarto Ele saltou Da cama E foi Até a janela Quando abriu A janela João João levou Um susto Pois havia Um enorme Pé de feijão Muito, muito Grande Muito, muito Verde Como ele nunca Vira antes Em toda a sua vida João Que era um menino Muito corajoso E esperto Ele pulou A janela E Resolveu Subir Naquele Pé de feijão Que desaparecia Nas nuvens E ele foi Subindo 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 Até que ele Adentrou As nuvens João encontrou ali Um outro reino E viu Logo adiante Um enorme Castelo Era muito Muito, muito Grande Na porta deste castelo Tinha uma mulher parada Quando João olhou para a mulher Ele se lembrou Que tinha ido dormir Sem jantar Sentiu muita fome Então ele pediu para a mulher Se ela poderia Lhe dar alguma coisa Para comer A mulher olhou para João Ficou em dúvida Então ela explicou a João Que o seu marido Era um gigante Um gigante Um gigante Terrivelmente mal Que gostava de comer Meninos no jantar Mas como ele não estava Em casa naquele momento Talvez desse tempo Dela oferecer alguma coisa Para João comer Assim A mulher Deixou João Entrar E deu a ele Pão E leite Para saciar A fome do menino João estava comendo Mas Quando estava Prestes A dar a última Mordida no pão Eis que ele ouve Um barulho Muito alto E forte A porta do castelo Se abriu O gigante Entrou Parou Farejou E começou A gritar Assim Fafefofofi Tem menino Aqui Fafefofofi Carne fresca Assim Fefefofofa Se ele E eu Achar Pinteirinho Vou devorar A mulher do gigante Mais do que rápido Escondiu João Dentro do forno E tentou acalmar O gigante Dizendo Oh não Não Meu marido Você não está Sentindo nada Isso é da comida De ontem Do jantar de ontem Você está Com fome A senhora Então Serviu o jantar Ao gigante Que comeu 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 Até acabar Com a sua fome Depois de tudo Comer O gigante Foi até o seu Baú De tesouro E tirou Lá de dentro Um saco Com moedas De ouro O gigante Começou a contar Algumas moedas Ele começou Ele começou a contar Assim Como ele contava Um Dois Três Quatro Ele foi ficando Consolido Cinco Seis A cabeça Foi ficando Pesada O olho Fechou E o gigante Dormiu O gigante Está dormindo O gigante Está dormindo Nessa hora João aproveitou Saiu de dentro Do forno E ele Ele tratou De pegar Aquele saco De ouro Pegou O saco De ouro E ele começou A correr 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 Mas O gigante De repente Acordou E ele Olhou o João Veja João E o João Começou a correr 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 O gigante Começou a gritar Fá Fefi Fafu Tem criança Aqui Fá Fefofu Fim Carne Fresca Sim Fefi Fafufá O menino Corria Se ele Eu achar O gigante Gritava O teirinho Vou devorar O gigante Começou a correr Atrás de João E João Começou a descer O pé de feijão Mais rápido Que ele pode Quando chegou em casa Pediu pra Mãe Traz um machado A mãe Mais que depressa Pegou um machado Entregou a João Que começou A cortar A cortar A cortar E o pé de feijão Caiu E junto Caiu o gigante Que morreu Com aquele Toubo Enorme Assim João E a sua mãe Puderam viver Felizes Felizes Para Sempre Tchau Este programa Foi produzido Pelos educadores Da Rede Municipal De Ensino De Itapetininga Com o propósito De implantar Estratégias De tecnologia Educacional Que permitam Uma rotina De aprendizagem Às nossas Crianças Neste período De pandemia